LEGACY SURVIVOR VOLTOU VELHO FINALMENTE Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de MEGACY Pra quem não entendeu é porque é a MEG de LEGACY Daí é MEGACY E eu vou aqui com essa build que eu acho mais legal de survival Uma das melhores builds de survival e a build que eu geralmente gosto de usar É uma build que eu amo usar essa build, ela é muito, muito forte pra survival Tem tudo que você precisa nela, se você ficar machucado você não vai gemer Tem o Dead Hard pra escapar de Chase, tem o Resilience pra quando eu estiver machucado eu fazer as coisas mais rápido E tem a adrenalina no final da partida, quando liga o quinto gerador a gente vai ter um boostzão de 5 segundos E ainda vai se curar instantaneamente Então essa build é muito completa E eu to aqui com uma lanterninha Vou levar a lanterninha roxa nas partidas Lanterninha roxa Legacy survival tem que ter uma lanterna Senão não é Legacy survival Chegou a atualização do DBD E os Legacies ficaram mais bonitos Como eles deram o rework nos prestígios Os Legacies também tiveram um rework Então o Legacy tá muito mais brilhante, tá muito lindo Então eu falei, mano, é a hora perfeita pra eu voltar com essa série que vocês tanto gostam E tá esquecido aí, nunca mais eu trouxe, velho Então aí, nossa, tá muito lindo o Legacy Vocês vão ver na gameplay que fica mais efetivo ainda, velho Então o nosso intuito aqui é esse Certo, a gente vai jogar umas partidinhas aí com essa build meta aí de survival com o Legacy E vamos enfrentar os skills, tentar pegar umas X ilegais e ver no que que dá isso aí, mano Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho Quer uma mapinha deliciosa aqui? Hum... Eita, é uma Huntress, hein, velho É uma Huntress, será que ela já me viu aqui? Queria puxar já uma Chase com ela, velho Acho que ela já me viu Oh yeah Eu vou contornar aqui por fora, senão ela me dá um machado Aí eu não posso pegar uma reta contra ela, tá ligado? Ela vai levantar Ok Acredito que ela vai sair de mim Ou ela tá só me procurando, acho que ela vazou Huntress de Corrupt Eu ia falar Huntress de Corrupt Ok Bom, vou tentar fazer isso aqui então dela, já que ela vazou da gente Aquela já tá aqui, inclusive Quer dizer, é uma Cláudia, vambora Aquela coisa tá diferente, essas pessoas estão muito diferentes, velho Você é louco Ok Nossa Senhora Achei que ela ia tá mirando em mim no barbecue, velho Ela tá safe, ela conseguiu enganchar o cara ali Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai por lá mesmo Foi por lá, tá Então eu vou dar a volta por aqui Pra salvar o cara lá já, velho Acho que ela não volta aqui, não Acho que tamo safe por enquanto Pelo menos tamo safe, velho Vambora, 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 vambora Salva esse pembim aqui, tudo bom, miguel Tá, conseguimos curar ele Ela já tá em chase com a Claudete Credo que ela não vai voltar aqui agora A não ser que ela não saiba que a Claudete tá pra cá Se ela perdeu ela mesmo Mas eu acho que a Claudete foi pra jungle gym aqui pra loupar ela, velho Será que a gente tenta pra ficar, pra pegar um flashlight E save boladinho? Não, ela não tá na Claudete mais não Então essa mina aqui Vou demorar um pouco mais pra cair Ah, não, ela foi pra lá, tá Ela perdeu, tá, ela perdeu geral Ah, orai, 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 orai Será que a gente tenta puxar uma chase com ela aqui agora Ou a gente tenta rush a gym nessa mina, velho Vou tentar puxar ela pra cá porque os caras vão tá em gym Se eu conseguir uma chase aqui No mínimo boa só já tá suave, tá ligado? Não, ela não quer, ela não quer Tá esperta ela, ela não tá comprando qualquer chase Ela tá comprando a chase que ela acha importante E essa chase comigo não é muito importante, velho Que eu posso acabar segurando ela por um bom tempo Se segurar ela por um bom tempo já era Nice Vou contornar por aqui, perfeito Aquele armário ali é muito forte Ok, sabia que ela ia fazer isso Vou pular a insta Nice, ela deu o fake que ia pra lá Agora ela vira aqui Acho que ela vai vazar, tá É, ela viu que ia ficar muito tempo e vazou Fez certo, ó, tá jogando certinho ela, mano Só que agora os caras vão ter avançado algum gym E agora que ela tá nos outros A gente tenta avançar a gym aqui então, velho Vambora, vambora Ela vai tentar atacar o machado aqui no Jake E vai conseguir, ó Jake vai tomar uma, ó Ó Ó, não, ela errou Errou Eu só vi um machado Indo lá pra lua E ó que ali tá o sol A lua tá pra lá Nem pra ver ela acertou lá na lua, machado Só foi boa, velho Nota o day, mano Ok, o cara já foi salvo Já conseguiu acabar mais um gerador ali Agora eu acho que ela vai tentar tonelar Porque a partida tá apertando demais Então ela tem que tirar alguém rápido Se ela não tonelar Ela tem que pegar essa mina muito rápido, velho Pra compensar a Chase, tá? Pra compensar aqui a primeira dela, mano Ela no mínimo tem que pegar ela rápido Ela não tá destruindo a paz Justamente pra tentar pegar a mina rápido Ela jogou bem demais Se pá que eu que vou me ferrar aqui Vou tentar pular aqui pra ver se ela me acha Se ela vem em mim Acha que eu sou a Claudete, tá ligado? Ó, ela vai achar que eu sou a Claudete, ó Só que ela vai ver sou eu Se pá que ela vai me ver e vai sair Not today? Not today? Ela balançando a cabecinha Que ela voltou Sabia Ela sabia Eu sabia que ela sabia, entendeu? Eu sabia que ela sabia Ua Ua Eu não vou pular que é muito arriscado Ela dá a volta Agora acho que ela vai vazar da gente Beleza, pega essa perma aqui de gerador, vai Agora ela achou... Ih, achou a Zarina, peraí Ela achou a Zarina Meu Deus, ela virou em mim do nada Ah, ela foi recarregar, pode crer Bom, ela vai ter que vir em mim, senão eu vou acabar o gem Aquela piscadinha de bobeira, pô Como quem não quer nada, ela vai levantar machado Só que a gente contando por aqui, que aí não tem o que ela fazer Perfeita, ela vai pular Ativamos a adrenalina A adrenalina gode demais, mano Eu vou fingir que eu vou virar aqui E vou tacar a palha na cara dela Uhuuu Eu não ceguei ela Now the war don't lose Agora eu vou morrer Merecidamente Não cegou ela, velho Eu pulei cedo demais, fiquei com medo dela quebrar a palha antes E daí eu pulei cedo demais, velho Agora eu vou falecer, maninho Tá, eu tenho que conseguir sair daqui de alguma forma Vamos ver Oh yeah Tá, ok Eu sei que eu tenho uma palha aqui dropada Eu vou pular ela Safe do safe Eu vou acabar morrendo, velho Nice Oh yeah, oh yeah Contorna, contorna Eu tenho que conseguir sair daqui de alguma forma, mano O outro tá vindo pra cá, velho Ok Agora que eu morro Tem nem pra onde ir aqui Na verdade tem Eu posso fake ela aqui Ah, qual foi, Huntress? Nossa Achei que eu tinha tomado Meu Deus Ela não tem machado Ela não tem machado Que sorte, velho Que sorte Ela não tem machado, mano Onde é que tá a porta? Show me the door Oh, oh Here, 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 man Abre Bora, 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 bora Não Não Aqui tava o palha aqui Tava o palha aqui Tava o palha aqui Achei que não tinha palha aqui Achei que não tinha palha aqui Tô safe, tô safe Tô safe, tô safe Ó, nem te viu na alzarina Imagina Caraca, eu achei que não ia ter palha Não sei por que eu achei que não ia ter palha aqui Achei que já ia ter gasta Eu sou uma lenda Calma, calma Eu tô no palha lá Não pode me pegar senão os caras me salvam E eu fugi Ih, pegou Vai Que cara bom de palha de save Que cara bom de palha de save Mas ela vai me deixar fugir GG, mano GG, GG Que viagem, velho Obrigado, Hunter Muito obrigado Muito obrigado, Hunter Tamo junto Tamo junto Ai, velho Acabou meus bolão do caralho GG, mano Ok, bora lá Bora lá Triste, velho. Mas tá bom, vai. Vambora. Foi o gerador aqui de cima, vai. There we go. Ela tá vindo aqui. Meu Deus. Ainda bem que ela não me viu, velho. Ela ia me dar o hit aqui. Ainda bem que ela não me viu passando. Ela vai pular aqui, talvez? Ou ela vai voltar? Acho que ela vai voltar. Ela voltou. Ela tocou o pop aqui e voltou. Ok, vamos tentar avançar mais então, velho. Meu Deus. Que susto da desgraça. Tá maluco? É espírito de peixe, velho. Você é louco, mano. Vai fora, velho. Tomei o maior cagaço, mano. Vai-te embora. Vai-te embora. Caralho, mano. Você tá louco, velho. Vamos lopar nessa casinha aqui então. Bloqueei a janela. Ela veio do nada. Jogou bem. Eu vou dar um deadhead pra cá. E pula. Lá, ó. Nota o DM tomorrow ou não. Ela vai pular, certeza. Todo mundo faz isso. Olha pra... Morri. Morri, velho. Tá. Ela me perdeu. Tá, 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 tá. Não existe mais extradora agora, né? Não existe espírito. Então agora a gente... Pelo menos ela não ouve a gente gemendo. Se a gente tiver de Iron Will, né, velho? Pelo menos isso. Ela tá na gente ainda, velho. Vambora. Eu vou morrer. Tá. Ela não me achou no poder. Ela vai vazar da gente. Uh! Tá bom. Tamo vivo. Tamo vivo. Vambora. Caraca, acabou o extradora. Meu Deus, que milagre, mano. Que benza de erro, velho, acabar a extradora. Na moral, o extradora é muito forte nela, velho. Era muito... O extradora em si não era pra ser nerfado. Mas como o pessoal só usava na espírito, então é interessante nerfar, tá ligado? Porque, pô... A menina já corre invisível. Se ela te ouvir, mano... Meu Deus! Não, velho. Olha onde ela achou a gente. Tá, ela não vai vir na gente. Ou será que vai? Se ela for vir, eu já tô lá na casa do Chombos, mano. Mas eu acho que ela não vem, não. Eu acho que ela achou alguém pra lá, velho. Ela tá vindo na gente agora 100%. Já era, mano. Já era. Não tem pra onde eu vou correr aqui. Tá. Tamo bem, tamo bem. Ela vazou. Ela vazou. Tá, tá. O negócio é pegar a distância, mano. Pra ela não conseguir chegar nem no phase, tá ligado? Agora eu vou dar uma andadinha que ela pode... Muito bem tá na gente ainda. Ela pode muito bem tá na gente. Não, acho que tamo safe. Eu tenho que achar alguém pra me curar agora, velho. Muito obrigado, miguinha. Muito obrigado. Agora a gente tá mais safe, mano. Ficar machucado contra a Spirit é complicado. Pelo menos agora a história não existe mais. Você tá maluco, velho. Bom, ok. Vamos tentar... Meu Deus, acabaram já o último gen. Que isso, velho. Que isso, mano. Nem tava esperando por isso. Pra mim ainda faltavam os três gen, velho. Juro por tudo, mano. Que beleza. Ela tá... Cara, eu tomei noede na cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tá. Tamo safe, tamo safe. Meu Deus. Eu vou tomar um noedão na minha cara. Certeza. Ok. Ok. Isso aqui, ela não arruma nada fazendo isso. Se eu conseguir o vault... Ela vai sair de mim. Se ela ficar aqui comigo, ela vai... Tomar duas portas. Não sei... Mas agora ela pode ter ficado em mim. Se ela já tinha ficado agora, ela pode ter ficado agora. Meu Deus. Eu caí sem querer. O que ela tá fazendo? Acho que GG. Ela desistiu. Ela tá minerando agora. Ela tá craftando. Pegando madeira pra construir uma casinha dela. Tá tudo bem, Spirit? Tá tudo bem, Spirit? Lau. Tá bom. Ela desistiu, família. Vamos pra próxima, vai. Tchau, Spirit. Obrigado pela partida. Foi legal. Tamo junto. Ok. Bora lá. Bora lá, velho. Calma no pântano, mano. Esse mapa... Nossa, olha um Hextot aqui. Será que é... Hunted Ground? Esse mapa logo, logo vai ser reworkado. Vai mudar. Eles tão mudando todos os mapas, mano. Faltam poucos mapas. Esse aqui é um deles. Um dos reinos que faltam, né? Do pântano. Que, né? É bem estranho olhar assim. É muito, sei lá, fosco e tal. Daí eles vão dar uma remodulada também. Vai ficar bem legal, talvez, velho. Vamos ver, né? Bom. Aqui já vamos tirar um Hextot, hein? Vamos ver se é Runted Ground. Se for. Todo mundo entra no armário. Não é? O Killer deu muita azada. Eu achei já o Totten dele. Eu nasci de cara pro Totten dele, basicamente, velho. Você tá maluco, mano. Mas ok, vai. Não vi nenhum Killer ainda. Tô com medo de ser Stealth e tomar um cagaço. Pode ser Wraith. Hum, é Blight. Blight. Adoro enfrentar Blight. É muito difícil, mas adoro, mano. É muito legal enfrentar Blight, velho. Ele tá aqui em cima com o Jake, se não me engano. O Jake tava aqui. Ele provavelmente achou. Não, era um Bill. Deixa quieto, velho. Tá, vamos ver se ele vai no Bill ou se ele vai ver a gente aqui, mano. Eu não quero roubar a cheese do Bill, velho. Deixa o Bill fazer... Meu Deus. Ah, ele me achou. Era pra eu ter pulado, velho. Esqueci que não tá bloqueado pra mim. É só pro Bill. Mas ele vazou de mim, tá? Agora ele achou o Bill. Ele tá focado no Bill. Meu Deus, ele achou o Bill muito, velho. Agora o Bill vai ter que descer. Vou fingir que eu sou o Bill. Não. Ok. Tá, ok. Então vamos seguir esse cara, velho. Tô nem aí, velho. Eu sou o cara da lanterna burro que fica seguindo os outros, velho. Tá ligado. Meu Deus. Eu achei que ia sobrar pra mim, velho. Ele vai muito abrir em mim. Meu Deus, eu tô com medo. Cadê esse Blight? Ah, ele tá no Bill. Tá safe, tá. O Bill vai acabar caindo aqui. O Bill vai acabar caindo, velho. Aquela palitinha ali não é tão boa assim. É. Será que ele pega, tipo, retão pra cá? Meu sonho, velho. Ah, o cara é muito esperto, né? O cara é muito esperto. Ele vai pegar pra... Ele já sabe que tem um imbecil de lanterna atrás dele, querendo... Será que ele vai me ver aqui, velho? Ele não viu, mano. Tamo junto. Instasave agora. Ele não vai tonelar o... Ah, não. Ele já achou o Jake. Então ele nem vai voltar aqui. Ele já achou o Jake, mano. Tá, acho que eu vou fazer gen, então, velho. Eu vou fazer gen. Vai, eu vou fazer gen, mano. Ele já tá ligado na lanterna. Eu vou só ficar fazendo gen aqui pra ajudar os caras. Não, ele vai subir aqui pra caralho. Até porque ele me ouviu fazendo gen. Ó. Meu Deus. Não, não tô dentro, não tô dentro. Vou sair pulando aqui insta, velho. Vamos embora. Eu sabia que ele ia subir ali, velho. Eu sabia que ele ia subir, mano. Era muito óbvio. Cuidado, Bill. Quase que o Bill me ferra. Tá. Melhor do que o... Melhor do que o Bill tomar o hit. Que o Bill ia acabar caindo ali, velho. O Bill me ferrou um pouquinho, né? Tive que tomar o hit por ele ali, porque eu... Ele ficou atrapalhando meu looping. Mas, ok, vai. Cara, tinha um cara aqui. Ah, tá. Oi. Me cura, amiguinha. Você tá bonita, hein? Ok, ele conseguiu derrubar o Bill. Se pá, ele viu a gente aqui no barbecue. E rimou. Deixa eu olhar e tu riu. E qual foi, Bill? Tá de brinquedo e chute em mim, fiat. Achei que ele ia vir pra mim. Não, ele só foi... Pra lá. Eu acho que ele foi pra lá, tá? Vamos salvar esse cara aqui então, velho. Ele tá muito voltando. Nossa, amassado, velho. Nossa, eu sabia que ele ia meter essa curva pra cima de mim. Pulei. Toma, pulei de novo, velho. Agora eu pulei mesmo, hein? Agora, sério, eu pulei, velho. Mano, pula aí, velho. Tá, pulou então. Mano, agora eu vou pular, velho. Eu pulei, mano. Tô falando sério. Mano, eu não vou tacar essa pallet, velho. Não, por que que eu fiz isso? Não dá pra cegar a Blight direito, velho. Com licença, com licença. Tá, ele vazou de mim. Caralho, tá maluco, caralho. Ele achou... Meu Deus, ele achou muita Nia, velho. Mano, eu vou rushar esse gen aqui na cara dele, velho. Blight, não adianta, velho. Para de vir em mim, mano. Vai no cara machucado, velho. Mano, eu pulei, velho. Nossa, o cara é muito bom, mano. Nossa, já era, velho. Eu tô muito morto, mano. Eu não vou, eu vou ter que voltar. Deadhard pra check, pelo amor de Deus, mano. Nossa, eu não achei que ele fosse a check, eu ia pular de novo, velho. Juro pra vocês, mano. Ah, tive que quebrar, tive que dropar, eu ia cair. Meu Deus, agora tá perigoso. Eu gasto muito rápido essa check. Meu Deus, o que que ele fez aqui, velho? Sapatucos! Tá bom, tamo safe, tamo safe. Tá, ele vazou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele vai voltar aqui, velho. Pena que a gente já gastou a check. Eu ia cair, vou fazer o quê? A gente vai gastar a check, mano. Igual um pim-pum, pô. Tá, vou tentar acabar o gem do Bill aqui, então. Vambora. Meu Deus. Nossa, me cura aqui, miguinha. Me cura aqui, me cura aqui. Eu tenho que ir atrás do Bill na lanterna. Tenho que ir atrás do Bill na lanterna. O Bill morre no gancho. Meu Deus. Ah, ele já me viu. Nossa senhora. Não tive que fazer, ele me viu, mano. Ele derrubou o Bill já me olhando, velho. Aí, GG, o Bill morre, mano. Tá, ok. Ele me curou, mano. E agora? Eu não sei onde tá o Blight. Eu não sei se ele tem um quadrigem, se ele tem um trigem. Eu realmente não sei. Eu sei que ele tá por perto, mano. Eu vou tentar rushar a gente contra esse cara agora, mano. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus do céu, velho. Vambiguinho, vambiguinho. Beleza, acabou mais um gem. Ele achou a Kate. Ele tá em chase com ela. Eu não sei aonde. Eu acho que é pra cá mesmo, tá? Passei do lado do Blight, mano. Eu cheirei o cangote do Blight agora. Agora ele saiu da Kate. Ele vai no Jake. Vai conseguir o hit nele. Ele tá de antofobia. Então, ele tá visando pegar bastante hit. Agora, com dois machucados, ele vai tentar derrubar esse cara o mais rápido possível. E eu vou tentar salvar na lanterna, velho. Ele tá fazendo o que eu faria se eu tivesse com essa build aí dele, basicamente. Ele fez o mindgame certo. O Jake pulou certo. Igual eu fiz naquela hora. Ele caiu no mesmo bait. Só que eu já dropei essa pallet. Então, o Jake vai de base. Vai de base. Mano, ele sempre caiu na parede, velho. Não tem como, mano. Caralho, pior que aqui tem um gancho. Meu Deus, velho. Pior que aqui é um lugar muito ruim pra lupar. Eu vou tentar sair daqui. Meu Deus, corre muito. Corre muito, velho. Eu tenho um pallet pra cá. Eu vou pegar esse pallet, mano. Toma. Tchau. Eu vou me embora agora. Nossa, ativou a adrenalina. Perfeito. Corre, corre, corre. A adrenalina é muito bom, velho. Peguei muita distância, mano. Agora se pá que ele... Não vai ficar em mim? Ele vai camperar o cara. Não, acho que ele tá me procurando, pra ser sincero. Só que eu já saí de lá há muito tempo. Não ia ficar lá nunca. Ai, meu Deus. Corre. Vou pular pra cá direto. Acho que ele vai voltar no gancho. Ele voltou no gancho, é. Ele não ia cometer a tease em mim na check. É muita burrice, mano. Ok. A mina não tinha ido salvar ele ainda. Será que ele comete em mim? Ele tá muito querendo cometer em mim, velho. Toma. Ele tá camperando pra caralho. Ele garantiu... Ele garantiu o struggle do cara. Agora ele me obrigou a vir pra esse canto do mapa. Esse canto aqui é uma bosta, velho. Ah, eu não tinha o que fazer aqui, mano. Ali era um corredor reto, velho. Pior que aqui eu vou morrer agora. Pera. Nossa. Ai, não deu, velho. Droga. Ok, Blast. Não fiquei de oferenda, velho. Não fiquei de oferenda. O Blast deixou eu fugir bonitinho, velho. GG, mano. Bom, família. Então esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vocês pedem muito vídeo de Survivor aí. Trouxe um vídeozão bem legal. Espero que vocês tenham curtido as partidinhas. Partidinhas muito legaizinhas aí. E espero de coração que vocês tenham gostado, mano. Sei lá. Fiquei puto do nada. Mas então é isso. Fala aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais Legacy Survivor aqui no canal. Que eu amo trazer. É muito divertido jogar de Legacizinho. Com a buildzinha meio doida aí. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.